Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como desbloquear o seu cartão do Nubank pelo aplicativo do Nubank. Você que acabou de receber o seu cartão físico, na sua casa, o seu cartão do Nubank e precisa e quer desbloquear, vamos lá. É um processo bem simples, você vai acessar sua conta do Nubank, você abre aí o aplicativo e segue o passo a passo. Vou abrir aqui o app do Nubank, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do Nubank, estou aqui na página inicial da minha conta, estou no app aqui e aqui na página inicial do aplicativo eu vou ver o ícone do meu cartão aqui. Vou rolar a tela um pouco para baixo e vou selecionar a opção ativar cartão e vou digitar os quatro últimos números do cartão. Você pega o seu cartão físico aí, digita os quatro últimos números do cartão, seleciona ativar meu cartão, depois de digitar os quatro últimos números que se encontra no verso do cartão físico, seleciona ativar meu cartão e pronto, cartão ativado. Agora você pode fazer compras e saques usando o seu cartão e seleciona aqui ó, ok e pronto aí é só você fazer desse jeito, seguir esse passo a passo que você desbloqueia o seu cartão do Nubank, a senha a senha que você criou. Então é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até a próxima, fui!